Oi você, tudo bom? Professor José Carlos Coelho, aqui com a aula 33, olha a idade de Cristo, aula 33 de arte da segunda série do ensino médio, lembrando a vocês de fazer as atividades obrigatórias, responder o classroom, as que valem presença e continuar fazendo todas as coisas interagindo com a gente, faz parte, nós estamos aqui, precisamos de interação de vocês, tá bom? E vamos à nossa aula 33, mas antes disso, o que vimos na aula passada? Teatro popular, teatro de rua e os exemplos, a gente viu bastante isso, teatro de rua, falando bastante e hoje a gente vai fazer o Remember for You, a retomada de conteúdo do terceiro trimestre. Lógico que a gente tem muito conteúdo para falar e a gente não vai falar de todos que a gente trabalhou, de todas essas aulas desse trimestre, inclusive os teatros, tudo a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque está mais fresco na memória de vocês. Então a gente vai lá buscar, a gente vai rever alguns conteúdos estudados, então o que a gente vai falar? A gente vai falar do cinema, parte 1 e 2 a gente falou, um resumão e a gente vai buscar lá na aula 21, 22, 21, 22, 23 mais ou menos, que teve lá o impressionismo e o pós-impressionismo, né? Antes teve o realismo, mas como a gente já falou, duas aulas de realismo, eu acho que você ainda lembra. Então vamos prosseguir, né? Movimento Impressionista, foi a primeira realização, foi em 1874, a primeira exposição, participavam os seguintes artistas, Renoir, Degas, Pissarro, Cezanne, Cisley, Monet e Bette Morissot, né? E o objetivo principal era dar a impressão, né? Das percepções sensoriais iniciais do artista. O que que era o grande problema do impressionismo? A gente vai buscar para a sociedade. Porque eles, foi a primeira vez que eles saíram dos estúdios de pintura, eles queriam a realidade, o que estava fora, né? O realismo já buscava isso. Por isso as pinceladas curtas e rápidas. Por quê? Porque você está passando no estúdio, tem uma iluminação própria, eu estou no estúdio, estou com uma iluminação, minha cut está uma beleza, né? E quando você está no ar livre, às vezes tem uma nuvem que passa, tudo, então você tem que pintar rápido para retratar as diferentes horas do dia, no momento mais rápido possível. Por isso as pinceladas. E não permite esse contorno nítido, tá? As tonalidades, uma das características, tonalidades que o objeto adquire ao refletir a luz solar em diferentes horários do dia, como a gente falou, as figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar as imagens. Sombras luminosas coloridas, tal como a impressão visual que nos causa, não em tons de cinza como a gente tinha lá no Renascimento, o famoso esfumato, né? Antes da gente falar dos artistas, pessoal, vale lembrar que a técnica da pincelada curta, para ser rápido, né? Ela foi muito criticada, né? O termo impressionismo vem do quadro do Monet lá, impressão ao nascer do sol, e que o cara falou, eles têm impressão que eles estão pintando. Foi meio um deboche, né? E ficou. O termo pegou. Então a gente tem aí o primeiro grande nome, né? O Claude Monet, que mudou-se para Paris a fim de especializar suas técnicas. Lá conheceu Camille Pissarro, o Manet também, que tinha o Monet e o Manet, né? Entre outros artistas vanguardas. Estudou no Atelier de Suisse, uma escola de postura mais livre, porque na Academia Belas Artes era uma coisa mais rigorosa e não conseguiu entrar. Serviu na guerra, atuando na Argélia, retornando a estudar com o Gailey, né? E, pessoal, o bacana dele é que você tem que, as obras, né? As papolas de Agileville, que eu trouxe na época na aula, que os alunos refizeram, né? Essa obra, ele tem muito as pontes, né? Estilo japonês, influenciou muito ele nessa posição aí do movimento. E a ideia do fora de foco, o proposital, não é tão difícil de fazer por causa das pinceladas que vocês verem aí. O Renoir, né? Um dos quadros mais manifestam otimismo, alegria, e a intensa movimentação da vida para a isiência. Como muitos artistas impressionistas gostavam de retratar paisagem, né? O Renoir, ele tratava as pessoas nas paisagens. Pintou o corpo feminino como nas formas puras e isentas do erotismo e sensualidade. Preferiu os nus ao ar livre, personagens do cotidiano, os retratos das naturezas mortas. Então, a gente tem aí o baile de Moulin, La Garlette, né? Em 1876, muitas pessoas, muita falta de contorno, né? Mas você vê que a pincelada, que é a primeira vez também no impressionismo, que ela sai daquela paleta, daquela tabuinha que o artista tem para misturar tinta. Ele mistura na tela. E isso vai para diversos outros movimentos que a gente vai ver posteriormente. Então, a mistura da tinta no impressionismo se dá na tela, não se dá mais na paleta de cores. E a gente tem as mulheres, né? Não podemos deixar de falar das mulheres. Numa sociedade que muitos anos foi muito preconceituosa, muito machista, né? A gente teve mulheres que se deu destaque. A Berte Morissot é uma delas, né? Que iniciou com o corró em escultura do Millet. Quando conheceu Manet, posou para modelos casosos com o Eugênio, que era o irmão do Manet, do Monet, né? Suas obras utilizavam pinceladas mais longas e suaves, com a tendência para a verticalização. E o bacana da Berte Morissot é que ela tinha essa obra de conceito inacabado, né? Ela pincelava, as pinceladas dela eram um pouco mais abrangentes, né? Do que as pinceladas curtas propriamente dos outros artistas, né? A gente vê. E ela deixava a tela inacabada, né? Que é uma audácia naquela época, né? Você vê aí, aqui, ó. Tela crua aqui. Hoje a gente tem o Edgar Degas, que era o famoso pintor de bailarina, a gente falou. Espetáculo de circo, no café com seto, nas ruas, a intimidade dos lares, a intimidade da figura feminina no banho, a decadência de uma pequena burguesia que se diluiu no vício da bebida. Ele retratava isso. Dominado pelo desejo de penetrar na vida moderna, gostava também de retratar Corrida de Cavalo. Tem muitas obras dele focadas para isso, tá? Sobre o impressionismo, pessoal. Os objetos adquirem tonalidades diferentes ao refletir a luz solar em diferentes horas do dia, e as figuras devem ter contornos nítidos. Qual dessas estão corretas? A, alternativa 1 está correta. B, alternativa 2 está correta. Alternativa C, todas estão corretas. Vou dar um tempinho e já volto. A, alternativa 2 está correta. e zoom. A, não é? A, alternativa 3 está correta. A, alternativa 3 está correta. rr religions à correta Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. eu aqui, é, pois é, isso acontecia tudo, né, de cortar o filme e mudar. Fugindo do tradicional documentário que se tinha até então, porque a própria saída da fábrica dos irmãos Lumière é um documentário das pessoas saindo da fábrica, né, ele começou a inventar isso, lembra-se que em 1903 ele fez viagem à lua, sensacional, né, baseado numa releitura de Júlio Verne, que anteveu a viagem do homem à lua e a ideia da cápsula soltando, né, do foguete eu acho muito legal. Fez vídeo de mágica, criou o primeiro filme de ficção com duração de máximo de 14 minutos, 29 quadros e 18 cenários. O top trick, pessoal, é aquela dupla que você põe, ele botava uma cadeira, aí pausava o vídeo, aí de repente botava outra cadeira, parecia mágica, então esses efeitos mágicos que ele, como gostava de mágica, utilizou tão bem no cinema, né, nos ilusões de ótica. Ele criou também o storyboard, que a gente já falou, já foi tema da nossa semana cultural, né, da atividade. E ele fez ali, ó, em 1912 parou de fazer filmes e em 1923 faliu a produtora dele. Ficou anos escondido do mundo, né, e depois do tempo foram revitalizar a história do Mellier e descobriram tantas coisas importantes, com tanta contribuição que ele trouxe para a história do cinema, né. Olha aqui, da logo lá, do foguetinho, da lona, do... chegando na lua lá, né. Então, também na parte do cinema, né, a gente surgiu o terceiro elemento da relação produtor versus exibidor. O próprio Mellier sofreu muito com isso, né, lembra que a gente falou, né, que o pessoal do Thomas Edison pegava, você vendia o filme por partes. E nos Aldevires a pessoa exibia, podia misturar o teu filme, o filme do vizinho do lado, né, e fazer aquela lambança toda. A partir do momento que você tem o marco regulamentador, né, dentro do cinema, isso, né, dos direitos autorais, que já existia lá, desde Elizabeth, mas para o cinema foi lá em 1912, 1913, ele começa a regulamentar isso. Então, o que é que ele fala? O filme pertence ao cara que criou. Então, você deixa de vender o filme, você aluga o filme. Com isso, aumenta a distribuição, né, aí surge esse cara aqui, ó. Porque, antigamente, o produtor, tinha o produtor e o exibidor. O exibidor comprava o filme e exibia da maneira que ele quisesse. Com o distribuidor, ele já não deixa mais fazer isso. Então, o exibidor não podia mais comprar e sim alugar de um distribuidor. Com isso, começou a produzir mais filme e o exibidor começou a só exibir. E da maneira que o filme era originalmente. Se torna uma mídia de massa. Aumentou a demanda de filmes e industrializou o seu processo, desde sua produção, marcando uma época de transição. Ênfase na linguagem, de como vai filmar, no processo de criação foi separado. O roteirista, os editores, os diretores responsáveis de fotografia, tudo que a gente tem hoje aí. A gente falou do cinema expressionista, vale a pena ressaltar, a gente ilustrou com você o cinema expressionista, personagens bizarros, assustadores. Então, ele deturbou o mundo do cinema. 1921, 1922, 1923, maravilhoso. Devido a uma excessiva dramaticidade, tanto na atualização, quanto na maquiagem. Cenografia fantástica de recriação de imagem, do imaginário humano. Primeiro filme, Gabinete do Dr. Caligari, 1920. Robert Weiner, bem bacana. Aí depois teve o Fritz Lang, que eu adoro, 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 adoro. Metrópole é sensacional, vejam, o jogador de cor, o Dr. Mabuse, o vampiro. O Nosferatus, que é do Murno, que a gente passou também o vídeo, do Fritz Lang, e o Nosferatus, e a última gargalhada, e o Fausto, 1926. A gente também falou naquela época do primeiro filme falado, que foi em 1928. Por que eu estou falando isso? A gente já vai ver. O cinema surrealista, que a gente falou, do Luiz Bunel, Salvador Dalí, O Cão Andaluz, é que o surrealismo é o automatismo psíquico puro, do qual pretende exprimir verbalmente, ou por escrito, ou de qualquer outra maneira, o funcionamento do real pensamento, ditado do pensamento na sua ausência, de que a vigilância exercia pela razão. Esse era o André Breton, que fez o Manifesto Surrealista. Lembra que a ideia do movimento surrealista com o psique, com o psicológico, era justamente esse propósito de pessoa trabalhar com o onírico, com o sonho. E o surrealismo é o nosso sonho, porque no sonho pode tudo. Então a gente fazia toda a ilustração do Cão Andaluz e a gente mostrou para vocês no dia. E a gente finalizou com o Chaplin, 1936, o Tempos Modernos, que é uma obra cinematográfica. O Carlitos, o personagem é um homem do povo, ele consegue misturar humor, ingenuidade e lirismo de forma brilhante. E ele é um filme mudo, porém, nós estamos... Por isso que eu falei do filme falado, 1936. O primeiro filme falado foi em 1928. Então era uma opção do próprio Carlitos fazer esse tipo de filme mudo. Ficou legal, pessoal? Tem muito mais coisa, busca. A gente falou duas aulas de cinema, falamos um monte de coisa aí. E vamos prosseguir. O que é que aprendemos hoje? Recapitulamos alguma coisa, deixamos muitas coisas ainda para buscar. Não temos tempo para isso. Uma aulinha por semana. Então a gente tem aí o que aprendemos. Nosso Van Gogh. E o de Van Gogh é que maravilha. Retomado o conteúdo. A gente falou do pressionismo, do pós-impressionismo. Cinema, parte 1 e 2. Recapitulamos tudo isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o dia. A gente vai continuar com as aulas seguindo por aí. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti